Ele foi onde ninguém Quem pisou, curou, quem o mundo esqueceu Chorou, lágrimas de um fiel Moveu, terra e céu Entrou na história da humanidade Foi um capítulo a partir Antes e depois, princípio e fim Pedra de esquina angular Único e verdadeiro Último e primeiro Pra pagar o preço pelos meus pecados Foi traído, transpassado, crucificado O rei dos reis Despiu-se da glória no corpo mortal Pra me fazer imortal Sua glória transcende o que é natural Seus olhos têm fogo, consomem o mal Na sua coxa está escrito Que ele é rei dos ex e o Senhor dos senhores Adorai o poder de Deus Exaltai o poder de Deus Digno de abrir o livro e desatar o seu Só ele é Só ele é Espírito Santo faz aderir A presença de Jesus Raiz de Davi Santo e tremendo Justo e fiel Absoluto resultado Ele é Senhor Leão imbatível Campeão de Judá Revelação perfeita Santo de Israel Em seu PNL Até o vestido de amor Extraordinário Nele não há defeitos Ouviu a mente Indescritível Incomparável Desejado Tal da som Príncipe do céu Estrela da manhã Emmanuel Amorai o poder de Deus Exaltai o poder de Deus Cordeiro de Deus Digno de abrir o livro E Deus atar o céu Só Ele é Só Ele é O Espírito Santo Faz a dEle em mim A presença de Jesus A presença de Espírito Só o livro é meu Justo em mim Cordeiro de Deus Exaltar o poder de Deus Digno de abrir o livro E Deus atar os filhos Só Ele é Só Ele é O Espírito Santo Faz a dEle em mim A presença de Jesus A dEle em mim Só o livro é meu Justo em mim Oh, adorai, adorai Oh, adorai Oh, adorai, adorai Oh, adorai Oh, adorai, adorai Oh, adorai, adorai Oh, adorai, adorai